Música Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. O primeiro encontro nacional de usuários e amigos de cães guia será realizado no sábado no campus da Univale em Balneário Camboriú. É uma oportunidade para discutir as leis e também as políticas de incentivo. O Brasil tem em torno de 160 cães guia e precisa de mais. No Estudo Federal Catarinense, em Camboriú, foi implantado um projeto que se disseminou para todo o Brasil da formação de instrutores e também de cães guia, como você vai ver na reportagem. Darwin será o novo companheiro de Dona Olga. Ela teve um cão guia por 11 anos que acabou morrendo. Está fazendo a adaptação no projeto Cão Guia do Instituto Federal Catarinense em Camboriú. Como se trata do segundo cão, é uma passagem um pouco mais complicada porque eu estive com a minha durante 11 anos. Então, eu optei por fazer essa reposição aqui no Brasil exatamente por ter a possibilidade de ter a companhia do instrutor depois que eu saí daqui. Foi feito um cadastro via site aqui do Instituto Federal. No site do Instituto Federal Catarinense Campos Camboriú tem um link com o projeto Cão Guia. O projeto Cão Guia começou como um programa piloto no Instituto Federal Catarinense em Camboriú e já se espalhou por todo o Brasil. Já entregou 11 cães, incluindo o de Dona Olga. Tem 32 animais sendo socializados por voluntários e esses cinco filhotes que ainda precisam de pessoas socializadoras. Também no site do Instituto Federal Catarinense no Campos Camboriú entra no link do projeto Cão Guia e lá vai estar auto-explicativo como é que a pessoa faz para se cadastrar para se tornar uma família socializadora. Para conhecer o projeto e se inscrever como socializador é só entrar no site camboriú.ifc.edu.br Bom, aqui no estúdio eu recebo o Felipe Cristiano da Silva que é acadêmico da Univale, um dos organizadores desse encontro nacional de usuários e amigos de Cães Guia e também é beneficiário desse projeto do Instituto Federal Catarinense com o Thor, que é o Cão Guia que acompanha o Felipe. Vamos saber um pouquinho aí como é que vai ser esse encontro tão importante que vai também conscientizar as pessoas da importância do Cão Guia na vida de um cego ou de uma pessoa com baixa visão. Obrigado pela sua presença aqui, Felipe. Felipe, está tudo preparado então para o sábado para receber essas pessoas, receber os cães também e conscientizar a comunidade da importância dos cães Guia para o cego e para a pessoa com baixa visão. Então, Almeida, estamos aí na correria, finalizando. Como você viu aqui agora, tocou meu telefone, a gente teve que atender para cumprir algumas coisas que ainda estão meio que pendentes. Mas estamos preparados, o pessoal, a maioria já começa a chegar na sexta-feira e a nossa região foi muito aberta para isso. A parceria, por exemplo, que nós fizemos com o hotel ali de Balneário Camboriú. Em nenhum momento eles, por exemplo, geraram alguma demanda devido ao fato de virem 12 cães Guia de fora. Então, super receptivo e a gente não encontrou dificuldade nenhuma para que, pelo menos nesse sentido, o nosso evento vai ser um sucesso. Já há-se uma conscientização, pelo menos, de alguns estabelecimentos em cumprir a lei, né, Filipe? Sim. E o bacana é, muitas vezes, não é nem pelo fato de cumprir a lei e sim nessa questão de entender que nós estamos com os cães porque nós precisamos e não... Claro que é bonito, se a gente disser que não é bonito estar com o cão, mas não é só de enfeite, existe uma necessidade por trás. Agora, por que vocês resolveram promover esse encontro nacional? Então, na verdade, foi através de um grupo de WhatsApp, né, que participam 47 usuários de Cão Guia e numa dessas conversas, enfim, jogando conversa fora, surgiu a ideia de fazer um encontro. Mas, a princípio, quando pensou-se nisso, a ideia era de que fosse um encontro simples, que se juntasse todo mundo, viesse para Balneário Camboriú, ou, enfim, ou para São Paulo, ou para onde fosse, se juntasse esse pessoal e nós conversássemos, batesse um papo, fosse uma coisa completamente informal. Mas, conversando com as quatro pessoas que estão me ajudando a organizar, o Carlos, que é do Rio de Janeiro, Melina e Carla, que são de São Paulo, e a Natália Alcântara, que é aqui de Balneário Camboriú, que é jornalista, que está nos dando esse suporte, a gente pensou em por que não fazer algo maior? Acho que seria uma oportunidade muito rica de um encontro para que a gente terminasse isso só em, muitas vezes, bate-papo e cerveja, talvez, né? Então, acabamos desenhando um outro projeto, levei isso para a coordenação do meu curso, o professor Jorge, eu agradeço muito ele por ter aberto essa porta para nós, e levamos isso, e por que não? O evento acabou tomando essa proporção e veio com tantas coisas diferentes, e, ao mesmo tempo, também não vai isentar de que, depois do evento, todo mundo possa sentar, conversar e tomar cerveja, quem for tomar, enfim, e tornar isso também descontração depois, né? Como é que está, em termos de aceitação, em termos de desenvolvimento dos cães, o Brasil em si, Felipe? Santa Catarina tem esse projeto, é um projeto piloto do Instituto Federal Catarinense, Santa Catarina está um pouco mais avançada do que outros estados, por exemplo? Eu posso te dizer que, em quantidade de cães, a gente está ali tão igual a São Paulo, né? Mas eu acho que, por nós estarmos em uma região um pouco menor, aí eu vou te estender, eu vou dizer Balneário Camboriú, Itajaí, enfim, essa região onde eu convivo muito, nessa região a gente é super aceito, né? E eu sempre costumo dizer que isso é reflexo do trabalho de pessoas que não aparecem, né? Ou aparecem muito menos do que nós, os vários de Cão Guia, que são os nossos socializadores. Que eles vêm antes, muitas vezes sendo barrado, muitas vezes tendo que colocar a lei para funcionar, digamos assim, para que hoje nós, os vários de Cão Guia da nossa região, fôssemos beneficiados. Mas em regiões maiores, como São Paulo, enfim, acho que tem também uma série de conscientização, mas por ser muito, com uma quantidade enorme, por exemplo, de habitantes, talvez exista um pouco mais de resistência do que na nossa região. Eu vejo, nós estivemos em Taubaté, em setembro do ano passado, região de São Paulo, tinha um supermercado que dizia, tinha uma placa escrito proibida entrada de animais, exceto Cães Guia. E nós fomos barrados. Nossa. Então, você vê que existe a tentativa da conscientização, mas nem sempre acaba funcionando, né? E é isso que vocês também vão discutir, né? Nesse evento, né, Felipe? É uma das ideias, né? A gente quer trazer isso, inclusive para nós, usuários de Cão Guia, por isso a ideia da palestra com o professor Walter, que nós possamos trazer, levantar alguns tópicos que sejam, talvez, de dúvida, não só nossos, usuários de Cão Guia, mas da própria comunidade, mas que isso seja trazido para a discussão, que isso realmente seja esclarecedor para ambas as partes. Até, às vezes, até o próprio usuário do Cão Guia, ele, sem o conhecimento profundo da lei, não tem como argumentar lá, quando acontece um momento desse, né? Sim. Ele tem o conhecimento mais aprofundado da lei, ele vai poder argumentar nessa questão de barrar o Cão Guia, né, Felipe? É, muitas vezes, assim, sabe? Eu vou te dar um exemplo que eu tive aqui na nossa região, eu tive num shopping em Blumenau, que a moça da segurança veio me barrar e eu simplesmente falei para ela, eu não vou sair daqui, porque a lei é assim, 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 entreguei o documento que nós temos, que é a nossa carteira de usuário de Cão Guia, eu falei para ela, você leva isso aqui para o teu superior, se ele ordenar que eu saia, aí a conversa é outra, mas a princípio eu não vou nem discutir, sabe? Ali, depois de uns 15 minutos, ela veio me pedindo desculpas, enfim, porque estava errada, porque não sabia da lei, mas até então, né, existe toda uma, e muitas vezes nem todo mundo tem essa estrutura, talvez, não que eu seja muito estruturado nesse sentido, mas eu sei que eles não podem me tirar, então eu deixo as coisas acontecerem sabendo que é meu direito. Agora, é preciso realmente ter, que a comunidade também tenha essa conscientização, é preciso mais divulgação também, inclusive de nós, da mídia, poder divulgar mais essa questão dos direitos também, para que as pessoas tenham consciência, essa coletividade tenha consciência, e não só aquelas pessoas específicas, assim, os exemplos específicos, Felipe? Eu acredito que sim, eu sempre digo que, quanto mais pessoas têm acesso a essa informação, vou te dar um grande exemplo, que não pode mexer no cão quando ele está a trabalho, quando ele está com esse equipamento, eles estão a trabalho, eles não podem ser distraídos. E muitas vezes eu tenho a oportunidade de ter contato com crianças em escola, por exemplo, e é bacana porque a criança é uma multiplicadora do conhecimento, e onde eu faço estágio hoje, no IGP, Instituto Geral de Perícia, em Balneário Camboriú, muitas vezes chegam os pais, e vem o Thor lá deitadinho no canto, e quando eles pensam em chamar, na hora o filho chega e fala, não pai, não pode, porque eu vi na escola, ou eu vi em tal lugar que não pode, então uma criança acaba educando muitas vezes dois adultos, e eu acho que a ideia é essa, de que cada um de nós que tem o conhecimento, seja um multiplicador disso, a gente sempre tenta trabalhar nesse sentido. Bacana. Agora, você foi beneficiado também por esse projeto do Instituto Federal Catarinense, né? Como é que está a tua convivência com o Thor? É a primeira experiência sua com o Cão Guia, por exemplo? Sim, o Thor veio para mim há um ano e dez meses, praticamente, e até então eu conhecia a Cão Guia, mas tinha como uma realidade muito distante, né? Até pelos dados que nós temos aí, 586 mil pessoas cegas no Brasil e seis milhões de pessoas com deficiência visual grave. Então, é um número bastante expressivo. E quando você imagina quantas dessas pessoas têm o sonho que eu tinha de ter um Cão Guia, acho que recentemente você recebeu o Fabiano e o Renan aqui, acho que eles te passaram a mesma coisa, da demanda que só a Ellen Keller tem. Então, você imagina outras instituições, como o Instituto Iris em São Paulo, e Corpo de Bombeiros de Brasília, enfim, a demanda que essas pessoas têm para atender com cães a quantidade de cegos. Então, eu me considero um privilegiado entre 100 e 50 e é algo que transforma completamente a tua rotina. Justamente, não só como pessoa, como usuário de Cão Guia, na minha rotina, mas como a sociedade tem uma facilidade de aceitação muito maior, é meio controverso o que nós estávamos falando agora da dificuldade de acesso, mas como a sociedade tem uma aceitação muito maior da pessoa com deficiência, principalmente visual, quando a pessoa não está com a bengala e sim com o cão. É muito diferente, é incrível isso. Bacana, Filipe. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o Filipe a respeito desse encontro nacional de usuários e amigos de Cães Guia, que vai acontecer neste sábado na Univale em Balneário Camboriú. Um encontro importante para conscientizar a comunidade, é claro, um encontro para trocar ideias também, para que os usuários possam saber a experiência um do outro, como é que é isso tudo, mas também para conscientizar a comunidade a respeito desse, na realidade, um equipamento tão importante para o cego e para a pessoa com baixa visão. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale, para você que sintonizou a TV Univale agora, olha que bacana, no sábado vai ter o primeiro encontro nacional de usuários e amigos de Cães Guia, vai ser na Univale de Balneário Camboriú, e vai haver discussão a respeito das leis, a respeito da conscientização das pessoas, desse importante aí instrumento para o cego e para a pessoa de baixa visão, o Cão Guia Santa Catarina, é um estado pioneiro aí na instrução e também na formação de instrutores de Cães Guia com o projeto do Instituto Federal Catarinense, como a gente mostrou no início desse programa. Eu converso aqui no estúdio com o Felipe Cristiano da Silva, que é usuário de Cão Guia e também um dos organizadores deste evento, que vai tratar desse assunto tão importante para quem precisa, para os familiares e realmente para a comunidade. Felipe, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o evento, eu gostaria de saber de você. Recentemente a gente fez uma matéria sobre um projeto de bengala eletrônica, é um projeto de pesquisa aqui da Univale, que ajuda os cegos a detectar aqueles obstáculos aéreos. E percebemos que existe ainda muita irregularidade aqui em Itajaí e eu creio que em várias cidades. Os municípios, eles precisam investir mais nessa questão também da acessibilidade, Felipe? Então, Almeri, eu sempre costumo dizer que muitas vezes esses projetos de acessibilidade, eu vejo pela minha experiência de morador de Balneário Camboriú desde que nasci, eles são pensados para pessoas com deficiência e não por pessoas com deficiência. Então, eu acredito assim, e muitas vezes eu digo, quantas dessas pessoas, desses engenheiros que projetam, tiveram a empatia de vendar os olhos ou de sentar em uma cadeira de roda e de tentar dar uma volta no que eles construíram. A gente vê exemplos absurdos, né? Piso tátil terminando em orelhões, né? Anteontem, eu com a minha esposa, nós estávamos na Avenida do Estado e tem uma ciclovia, né? Cheio de degraus, enfim, num prédio de construção. Aí a gente optou por andar na ciclovia, eu estava com o Thor, e a ciclovia acabava num poste, é ciclovia, sabe? Coisas assim, ridículas. Muitas vezes, por exemplo, o piso tátil acaba e tem uma faixa de segurança em semáforos e o deficiente, enfim, ele tem que chegar do outro lado e se ele está com a bengala, ele localiza o piso tátil. Mas até ele chegar do outro lado, muitas vezes fazendo curvas, que foi o caso da nossa região Balneário Camboriú, que eles fizeram essas faixas de segurança que são um pouco mais para dentro da rua, então faz uma curva e muitas vezes para a pessoa com deficiência acaba sendo dificultador e não facilitador, né? A gente vê também não só do poder público, né? Da administração pública, mas também das pessoas, né? Das pessoas. Comerciantes que colocam... Mesas, cadeiras, placas. Mesas, cadeiras. Esses dias tinha uma foto aí no Facebook de um comerciante que botou aquela máquina de assar frango em cima do piso tátil. Então isso é uma falta de respeito também grande. É preciso conscientização, né? Muito comum. Assim, para nós que temos cão guia, muitas vezes a gente não nota, né? Nossos cães fazem esse trabalho por nós, né? Mas eu acredito que, poxa, para um cadeirante, para alguém que tenha bengala, ou N situações, acaba sendo um baita transtorno, né? E está aí uma boa dica para quem é candidato a vereador, a prefeito, né? Também é colocar essas questões em pauta na campanha, né, Filipe? Pensar em acessibilidade, né? Pensar em acessibilidade. Acho que deficiente também vota, enfim. A gente tem que ter pouco disso, né? A gente não vê nada de... Pelo menos o que eu li agora de projetos de campanha, de plano de campanha, não vi nada voltado à acessibilidade também, né? É preciso que realmente o pessoal fique atento também, porque o cadeirante, o cego, o deficiente visual, é uma pessoa que vota também, que vai levar a sua opinião, né? E muitas vezes esses recursos acessíveis, piso tátil, rampas, muita gente coloca elas, mas se você for estudar a fundo, elas estão completamente mal colocadas, entende? Muitas vezes virou mais decoração, ou uma simples obrigação, do que realmente algo que está ali porque vai funcionar efetivamente, né? Tem gente que acha que é decorativo, por exemplo, o piso tátil, quando ele é um piso reto, ou quando ele é com bolinhas, mas não tem a noção de que cada modelo de lajota, daquele ali, significa alguma coisa. Então, tem algumas coisas que são bem mal pensadas nesse sentido, né? Exatamente, como você falou, o engenheiro tinha que vendar os olhos e andar pela cidade, dar uma volta para sentir, né, Felipe? Com certeza. Agora, como é que vai ser o evento? Como é que está sendo programado esse evento para o sábado? Nós pensamos, a princípio, o evento vai começar às 8h30, né, a abertura. Nove horas da manhã, nós vamos ter uma mesa com treinadores e instrutores de Cão Guia, né, confirmados com a gente, já temos a presença do Leonardo Goulart, do Instituto Federal Goiano, Carlos Eduardo Rebello, do Instituto Federal Catarinense, o Fabiano Pereira, né, que esteve aqui contigo, da Ellen Keller, e o Jorge Thomas Harrison, do Cão Guia Brasil, né, todos os treinadores e instrutores de Cão Guia. Então, eles vão estar no evento, confirmaram, nessa mesa, a nossa proposta é discutir, independente de instituição, né, realmente a questão do Cão Guia no Brasil, porque o importante não é aonde ele foi treinado, e sim a qualidade do trabalho que ele desempenha. O nosso objetivo, tanto que o nosso lema do evento, é hashtag Somos Todos Cão Guia. Então, que nós traçamos essa, que a gente traga essa discussão, para que as pessoas tenham mais conhecimento, e eventualmente tirem suas dúvidas também com esses treinadores, peçamos das 10h30 ao meio-dia, que as pessoas possam interagir com os deficientes, com os seus cães, né, das 10h30 ao meio-dia. Nós vamos retomar as duas horas da tarde, uma mesa com usuários de Cão Guia, e justamente nós vamos trazer essa troca de experiências, né, de cada um, pelo menos nós vamos convidar quatro ou cinco, que estarão no evento para que possam participar, então a gente não pensou em algo bem desenhado, justamente para que possa ser algo mais espontâneo nessa mesa, para que possa ser realmente algo natural, sem, né. E depois a gente conversou, vai ter um professor do curso de Direito da Univale, professor Walter, que vai dar a palestra falando sobre a Lei 11.126, entre outras demandas que vão ser geradas ali, como eu tinha falado no começo, né, para que nós deficientes e a comunidade socializadores, enfim, eles consigam ter essa base legal para falar algumas coisas, né. Tem esse suporte. O Instituto Federal Catarinense sempre está em busca de socializadores, né. Vai haver, assim, também no evento, essa abertura para que se consiga mais socializadores, por exemplo, que socializadores, eles fazem um trabalho essencial também, né, que é realmente pegar o cãozinho e socializar. É, socializadores são a base desse trabalho, né, como eu falei no começo. Sem eles, na verdade, se não fosse um socializador, eu não estaria com o Tora, que é lógico isso, e a gente é muito grato aos socializadores, né. Muitas vezes a gente pensou nesse evento para a comunidade e para eles, na verdade. E vai haver um cadastro de mais socializadores? A ideia é essa. Eu estou aguardando a confirmação do IFC, se eles vão, vai ter efetivo para fazer isso lá, né, porque o instrutor vai estar na palestra, então, envolvido com os usuários de Cão Guia, mas a ideia é essa, de que a gente consiga realmente captar mais famílias socializadoras, se não lá no evento, mas essas pessoas vão ter esse contato com os treinadores e fazer contato com a instituição de alguma maneira para se cadastrar, né. Bacana. O Leonardo faz um trabalho muito interessante também lá no Instituto Federal Catarinense, né. Sim, eu, dos quatro que estouraram na mesa, três são os meus mestres ali, que me acompanharam na adaptação, né. O Leonardo, o Carlos e o Fabiano. Então, para mim, que vou ser o mediador dessa mesa, vai ser muito mais do que um aprendizado, vai ser uma honra também, né, porque são, querendo ou não, são os meus instrutores. E a história do Fabiano também é muito interessante, né, que ele falou que ele tinha um amigo cego, o filho que não sabia como ajudá-lo, e de repente ele começou a se envolver, que não sabia nada de Cão Guia, nem lidava com cachorros, e começou a se envolver com isso, né. Então, é uma história interessante, né. E é incrível se você perguntar para os treinadores se eles querem fazer outra coisa da vida, não vão te dizer que não, né. É um trabalho que é muito recompensador. E eu acredito que deva ser, porque quando eu olho para a minha trajetória, quando eu olho para a minha há dois anos atrás, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, totalmente independente, tenho uma vida completamente diferente, até sempre brinco que é AT e DT, né, antes do Thor e depois do Thor. Isso cria uma independência bastante grande, né, Felipe? Totalmente. É como eu te falei, tanto no sentido nosso, quanto da aceitação da sociedade. É muito diferente, sabe. As pessoas hoje se preocupam onde eu vou, onde eu quero ir, o que eu preciso. E eu nunca usei bengala, mas sempre assentivo dificuldade com a deficiência visual e não tinha esse suporte, entendeu, por parte social. Bacana. Então, o evento vai ser lá no dia, no sábado, né, claro, começa às oito e meia da manhã. E está aberto a comunidade também, Felipe? O evento em si, ele é aberto a comunidade. A única coisa é que as inscrições para as palestras, para as mesas, elas são limitadas em 200 vagas, né. Então, quem tiver interesse em se inscrever www.univali.br barra eventos, vai ter o link lá, comunidade, música e lazer, se eu não me engano, tem alguma coisa assim. Na página da Univali. Na página da Univali. Ali vai ter a inscrição para o evento, né. Para os alunos, enfim, para os acadêmicos, como a gente tem o suporte do curso de Direito também, do SEJUPS. Então, todos os alunos que tiverem interesse em conhecer mais, e a gente até brinca em ganhar horas, né, fica, o evento está aberto para que realmente tenha essa troca, tenha essa interação, e nós possamos, cada um de nós, ser multiplicadores dessa causa do Cão Guia, né. Tá certo, Felipe. Queria agradecer sua presença aqui, sucesso no evento, e parabéns também pela iniciativa, né. Acredito que envolver a comunidade nesse aspecto do Cão Guia é muito interessante para que cada vez desperte mais o interesse de socializadores, e de mais aceitação da comunidade que quebre essa barreira que a lei realmente impõe, realmente que é preciso, mas que a comunidade ainda é um pouco resistente, parte ainda, né. Obrigado pela sua presença aqui. Nada, Almeri, eu que agradeço. Ok, o Panela Univale fica por aqui, lembrando que o evento é no sábado, neste sábado. E é gratuito, é gratuito. Entrada gratuita, né, Felipe? Às 8h30 da manhã, lá no campus da Univale, em Balneário Camboriú, e segue aí por todo o sábado. Almeri, sem querer interromper, lembrando agora, pedir que as pessoas que vão, não interajam com os cães, quando eles estiverem com esse equipamento, como eu falei anteriormente, e também não levem os pets, os seus cães, enfim, domésticos, porque o evento é para e cães guia e cães de socialização. Tá certo, Felipe, tá dado o recado aí do Felipe, anotou aí pra você. Um bom final de semana, a gente volta na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho